Gases intestinais, não sofra tanto! Os sintomas de gases intestinais e estomacais são frequentes e incomodam bastante, indo desde um simples incômodo a dores agudas e intensas. Aqui é Angela Xavier e eu quero muito ajudar você que sofre com esse problema a não tê-lo mais. As causas desse problema, é muito importante sempre a gente saber as causas. Pode ser uma refeição muito farta, conversar muito enquanto está comendo, porque aí entra muito ar e esses gases acabam que vão misturar ali e complicar. Comer muito rápido, estressado, em pé, comendo ali muito rápido. Ficar parado, sentado, deitado logo depois de ter comido, logo depois das refeições. Comer em intervalos pequenininhos, ficar beliscando, isso também contribui muito. Em algumas pessoas, as causas podem ser intolerância a alguns alimentos. Ovos, leite derivados, feijões, batata, principalmente a doce, milho, brócolis, repolho, couve-flor e alimentos concentrados, não alimento com a fibra, mas fibras concentradas, sabe? Aquelas fibras isoladas que tem muita gente que usa para tentar soltar o intestino. Então, muita fibra e pouca água pode complicar muito a situação. E também o uso de açúcar. Na maioria das vezes, os gases, eles são facilmente eliminados. O nosso corpo consegue, o normal que é produzido, o corpo consegue facilmente mandar isso para fora do intestino. Na forma de puns, que às vezes são fétidos, né? E também na forma de arrotos. Então, o nosso organismo tem esses recursos que são meio que naturais, né? Formou gases, a tendência é o corpo mandar para fora. Mas quando os gases não saem, aí sim, vem os sintomas. E chega a dar os sintomas, chega a dar a impressão de que a pessoa está com algum problema mais grave, mais sério. Como, por exemplo, alterações cardíacas ou infarto. Porque a dor, às vezes, é aguda, né? E bem aqui, nesses músculos, né? E se os gases, eles acumulam ainda no estômago, a pessoa vai sentir uma sensação de estômago inchado, incomodado. Vai ter arrotos, que na verdade é até bom, né? Se ela arrotar. O problema é ficar querendo arrotar e esse gás não sair, né? Aí fica pior. Porque quando a pessoa arrota, na verdade, traz um alívio daquele incômodo. Às vezes acontece a perda do apetite, né? Porque o seu corpo, o seu estômago já está ali cheio de gases, aí o corpo entende que não dá para entrar mais comida. Queimação na garganta, porque às vezes isso pode vir com o arroto junto com o refluxo, com o resto de comida ácida. Fisgada no peito, sensação de falta de ar. E se esses gases, ao invés de acumularem no estômago, eles acumularem no intestino? Aí, o que a pessoa vai sentir? Quais seriam os sintomas, os incômodos? Olha, dor abdominal intensa, aquela dor que às vezes fica passeando ali na barriga, né? Às vezes na forma de pontada ou então de agulhadas que incomodam bastante. Inchaço abdominal, a barriga fica aquela barriga dura, prisão de ventre, cólica intestinal, daquelas de torcer, né? É horrível, é horrível, né? Os gases, eles podem ser evitados, sabiam disso? Como que você pode evitar os gases? Olha, como eu acredito que você não é daquelas pessoas que mascam chicletes, então eu creio que este não seja o seu caso. Isso significa que mascar chiclete muitas vezes facilita a entrada de ar junto ali com aquela saliva da mastigação do chiclete. Mas o seu problema pode ser outro, como por exemplo, comer muito rápido e em horários pré-determinados, né? Quando você for comer, procure relaxar, sente, se acalme, respira fundo. Não é hora de pensar nos problemas, mastigue bem os alimentos para evitar que o ar entre no tubo digestivo durante o processo das refeições. O uso de líquido junto com as refeições, muito próximo, isso atrasa a digestão. Em até nove horas esse atraso pode ser. Isso vai facilitar a fermentação, é a produção de gases, né? A fermentação leva a produção de gases. A má combinação alimentar, que também leva a formação da fermentação e a formação de gases também. É, ficar muito tempo parado logo após você ter tomado a refeição, ficar sentado. Tem gente que deita, né? Tem gente que dorme, tá? Tira aquele cochilo depois do almoço. Isso não é o ideal. O ideal seria você sair ao sol e dar uma caminhadinha ali dos 15 minutinhos. Isso sim iria impedir a formação de gases, porque vai acelerar o processo digestivo, tá? Essa dicasinha aí. E para combater os gases, já que estão formados e estão ali incomodando. Então, além de eliminar essas causas que a gente acabou de falar, a gente pode também ter uma alimentação saudável, rica em pré e probióticos, ou seja, frutas, verduras, hortaliças ou então alimentos fermentados. Praticar exercícios físicos. Eu digo que alimentação e exercício físico seriam curédios importantes para a nossa saúde do sistema gastrointestinal. E isso iria diminuir com certeza a formação dos gases. Além de tudo isso, nós temos também várias plantas que poderão melhorar o processo digestivo, o funcionamento não só do estômago, mas de todo o sistema digestório, iria acelerar a digestão, iria ajudar na eliminação das fezes, evitando então a formação e o acúmulo desses gases. Entre essas plantas, a gente tem o erva doce, que pode ser um chazinho bem forte, tá? Eu já ajudei, assim, meu filho e outras pessoas que estavam com aquele gás dando a agulhada ali bem forte, um punhado bem caprichado, né? Uma colher de sopa, assim, de erva doce e faz a infusão, né? Água fervente ali com uma xícara de chá. Então, esse chazinho concentrado, ele traz um alívio rápido dos espasmos. A erva doce, ela tanto ajuda o estômago como ela estimula o intestino também no funcionamento, reduzindo a formação dos gases e prevenindo até mesmo a úlcera gástrica. Por quê? Porque ele é digestivo. Tem também o chá de hortelã, né? Da hortelã pimenta, que possui flavonoides que são capazes de inibir a ação dos mastócitos, que são células brancas, né? Do sangue, que são abundantes no intestino. Elas fazem parte do sistema imune. Mas quando elas estão ali, meio que muito localizadas ali no intestino, elas acabam contribuindo para a formação de gases. E ela tem também a ação antispasmótica, a hortelã pimenta. Isso a nível intestinal. Já o chá de erva cidreira, ele é outra planta muito usada para ajudar no tratamento de problemas do sistema gastrointestinal também. E ela é capaz de aliviar vários desconfortos gástricos, incluindo o excesso de gases. O chá de camomila. Essa planta, ela é tradicionalmente usada para tratar problemas gástricos, sabia? Ela não é só um calmante do sistema nervoso. Ela também ajuda a prevenir úlceras, inflamações em todo o aparelho gastrointestinal. E ela colabora para impedir a formação de gases, através desse processo de ação da camomila. E ainda acalma o sistema nervoso, que também é bom. Então, o efeito calmante dela, esse efeito calmante também acontece no sistema digestório, diminuindo então aquele desconforto causado pelo inchaço abdominal. Tem também a raiz de angélica. Angélica, ela é uma planta medicinal que tem forte ação digestiva. E ela estimula a produção do suco gástrico, que vai o quê? Acelerar a digestão. Além disso, a raiz de angélica, ela trata a prisão de ventre, regulando então os movimentos do intestino. E com isso, ela diminui o acúmulo dos gases. Existem outras pequenas dicas também, como por exemplo, você pressionar a barriga no sentido horário, acompanhando ali as alças do intestino grosso. Isso ajuda bastante. Pode às vezes ser só uma massagem de leve em volta do umbigo no sentido horário. Isso já traz alívio, porque esse movimento, ele é no sentido de eliminação dos gases. E esses gases vão passear e vão achar o caminho de saída, né? Que é para onde eles deveriam mesmo ir, né? Para fora do corpo, para parar de incomodar. Se o intestino estiver muito preso, você pode também usar preparados que são laxantes. Como por exemplo, o sagu de chia, o uso frequente da linhaça, né? Linhaça com ameixa, ter o mamão sempre no seu de jejum. Isso ajuda bastante. Mamão, linhaça e ameixa, aí juntos na mesma refeição, vai ser bacana. E ter também cuidado com o uso de laxante, viu gente? Laxante como o chá de sene, muito cuidado. O chá de sene, ele sobe a pressão arterial. Então, tome cuidado. Eu já tive experiências bem negativas com terapeutas que estavam fazendo estágios comigo, que usaram e se empolgaram com a limpeza intestinal ali e com o uso do chá de sene. E começaram todo mundo a tomar e aí foi parar alguns no pronto-socorro com a pressão altíssima. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Então, era isso. Se você gostou, passe pra frente, indique isso daí pra pessoas que você sabe que vai ajudar. Se você está inscrito no meu canal, obrigada. Se não, se inscreva, tá? É muito importante. Deixe seu like pra que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas. E logo abaixo do vídeo eu vou deixar a receitinha desses chás que a gente comentou aqui. Até o próximo! Olá! Obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas. Se você gostou deste vídeo, assista este outro vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho pra você. Te vejo no próximo vídeo! Eu vou deixar o vídeo. E aí